O deputado federal Nilton Cardoso do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, esteve em contagem na segunda-feira, 4 de abril, para inaugurar seu escritório parlamentar na cidade. Nilton reafirmou que não pretende ser candidato a prefeito de contagem, mas irá indicar alguém que ele acredita ser capacitado para trazer melhorias para o município. Qual o objetivo do senhor com a abertura desse espaço? É um espaço para atender não só a contagem, como várias cidades de Minas Gerais. É um escritório regional, nós vamos aqui ter vários funcionários para atender e distribuir verbas para as cidades onde fomos votados. E o senhor continua afirmando não ser um candidato a prefeito de contagem? Eu já dei minha contribuição maiúscula para a cidade, de muitos anos, três vezes prefeito, e, infelizmente, com boa aceitação pública. É justo que outras pessoas, companheiros nossos, planteiem esse espaço e nós vamos apoiar todo mundo. Eu gostaria de saber se o senhor tem algum projeto futuro para investir nos canais de comunicação de contagem? Eu tenho melhor apreço para comunicação em contagem. Eu estou também tentando participar de um jornal diário aqui e também estou aberto a ajudar vocês, porque ajudar a cidade, não é ajudar vocês diretamente, ajudar a cidade. O contrário, tem que ter a vida própria, tem que ter o canal próprio de televisão, é uma cidade importantíssima em Minas Gerais e não pode viver a mercê de Belo Horizonte. Tem que ter independência total. Olá. Tem que ter alkalco de pessoas nadarem. Também Balcão. Também pode ter acontecido nesse cenário.